Olá, muito boa noite. Começa agora o consultor Agromais. É hora de dar uma conferida no fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira. Tudo isso aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agro informação. Nesta quinta-feira foi dia de muita novidade aqui sobre safras agrícolas no Brasil e no mundo. Pela manhã a Conab divulgou seu novo levantamento mensal sobre a situação e tendências das safras agrícolas em curso aqui no Brasil. Previsão de uma produção recorde novamente, a gente vai ver daqui a pouquinho, com algumas surpresas. A gente vai comentar isso daqui a pouco também, algumas surpresas surpreenderam um pouquinho o mercado, algumas estimativas divulgadas pela Conab dentro desse seu levantamento global sobre a produção brasileira de grãos. E nos Estados Unidos, em Washington, mais precisamente a divulgação pelo SIE, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do seu levantamento também mensal sobre a situação e tendências das safras americanas e globais, safras mundiais de grãos e outros produtos do agronegócio, como algodão, por exemplo. E também com algumas surpresas aqui para o mercado e com impactos nos próprios preços, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Bom, antes de mais nada, a gente confere os indicadores do mercado financeiro, como é que fecharam as cotações do câmbio e também as bolsas de valores nesta quinta-feira. Uma quinta-feira com o retorno das preocupações quanto à Covid, mais precisamente em relação a essa nova variante, a Ômicron, que está sendo considerada, embora menos letal, pelo menos pelos estudos que tem até agora, pelos casos que se tem até agora, mas mais contaminantes, digamos assim. Em alguns casos até quatro vezes mais do que a variante delta, segundo algumas informações que circularam no mercado nesta quinta-feira. Isso provocou uma certa retração no mercado aqui, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Dólar aqui no Brasil subiu hoje, depois de alguns dias de queda, 0,7%. Acabou acompanhando o mercado internacional também. Dólar também subiu lá fora. Dólar índex com alta de 0,4%. Aqui o dólar subiu 0,7%. R$ 5,57 a cotação da moeda americana. Mercado de ações. O índice Bovespa na B3 voltou a cair. Também acompanhando em parte o próprio mercado internacional. Temos bolsas com retração nesta quinta-feira. Alguns índices, algumas bolsas americanas com o índice S&P com queda hoje, embora o índice Dow Jones tenha fechado com leve alta no encerramento dos negócios do dia, de 0,2%. Mas aqui a queda foi bastante expressiva. 1,7% do indicador, o índice Bovespa aqui na nossa B3, mercado de ações no Brasil. Petróleo também pelas regiões que eu já expus. Preocupações, retornos às preocupações com essa nova variante da Covid. Mesmo que o petróleo recuasse hoje. Depois de três dias de altas expressivas no mercado internacional, um dia de recuo hoje. 2,5% na bolsa de Nova York, o WTI. E 2,4% a menos. Ou seja, uma queda no mercado do Brent. Petróleo tipo Brent que é negociado em Londres e é referência para o mercado internacional, inclusive para o petróleo do Brasil, aqui da Petrobras. O Brent fechou a 74 dólares o barril nesta quinta-feira, queda de 2,4% no mercado internacional, portanto. Mercado do ouro com queda, 0,5%. 5,776 dólares a onça, trói. Bom, mercado de comodos agrícolas. Algumas cotações acompanharam o petróleo, também caíram, mas outras ignoraram esse fator, mas se comportaram de acordo com seus próprios fundamentos. Hoje, como eu disse, foi dia de divulgação do relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o WTI, que sempre é esperado que traga algumas mudanças no perfil ou da produção ou dos estoques globais, que tem a ver com a demanda também. Tudo isso tem impacto nos preços. Houve algumas surpresas. Vamos conversar pela Bolsa de Chicago, soja subiu, 0,3%, milho, 0,8%. O relatório do WTI para esses dois produtos foi considerado neutro, ou seja, havia uma expectativa de a projeção de aumento nos estoques americanos, isso não aconteceu. Pelo contrário, no caso da soja, a projeção dos estoques ficou abaixo da expectativa dos analistas e isso foi um fator que acabou determinando um ajuste para cima nos preços, além do fato de que o fator mais importante não foi nem o relatório do WSI, mas sim o comportamento da demanda física no momento, com novas compras de soja americana, determinando aqui esse aumento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Boa demanda, portanto, para a soja americana foi o fator que deu essa sustentação. Boas vendas semanais, na verdade, conforme o relatório, um outro relatório divulgado nessa quinta-feira, aquele relatório semanal das vendas americanas foi exportação. Foi considerado positivo, consultivo para preço, tanto para a soja quanto para a milho. Isso é determinado por causa dessa alta da soja e do milho na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. No trigo, sim, no trigo houve alguma surpresa com esse relatório do SA. Havia, sim, uma expectativa de aumento nos estoques americanos, mas o que aconteceu foi que o SA acabou aumentando as suas projeções, tanto da produção quanto dos estoques mundiais. Ou seja, um aumento expressivo até da expectativa de produção global e também dos estoques mundiais. Ficou acima da expectativa do mercado, houve um aumento e isso acabou derrubando os preços do trigo na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. Queda forte, 2,2%, conforme a gente está vendo aí na nossa ilustração. O arroz em casca acabou acompanhando um pouco o trigo, caiu um pouquinho hoje também, 0,1%, nada muito expressivo. Então, Bolsa de Chicago, com esse destaque aqui para o trigo, refletindo isso sim, esse relatório do SA, que no caso da sódio do milho não chegou a ter efeito, foi considerado neutro, mas a demanda forte para o produto americano, tanto de sódio como de milho, propiciar essa valorização dos preços lá em Chicago. Vamos para a Bolsa de Nova Iorque agora? Na Bolsa de Nova Iorque, o destaque é bastante negativo, aqui o algodão caiu um pouquinho. Na verdade, praticamente estável hoje. O relatório do SA para o algodão foi considerado neutro também, ou seja, sem grandes novidades que impactassem decisivamente os preços, seja para cima ou para baixo. O algodão acabou refletindo, foi a queda do petróleo. Costuma acompanhar normalmente as oscilações dos preços do petróleo, acabou caindo um pouquinho na Bolsa de Nova Iorque a fibra nesta quinta-feira. Destaque para o café arábica, um tombo hoje novamente, 1,6%, acompanhou a queda do petróleo, normalmente acaba acompanhando, já que se é negociado em Nova Iorque, também pega carona na queda do petróleo. Tem a ver também com demanda. Preocupação com novos lockdowns, por exemplo. Já teve alguns anúncios na Europa, a própria Inglaterra, por exemplo, para tentar dar uma escapada da contaminação dessa nova variante da Covid, a Ômicron, já que está chegando agora no período de inverno, período frio, hemisfério norte. Isso preocupa bastante em termos de aglomeração de pessoas. Então, por isso, essa iniciativa de novos lockdowns aqui que estão sendo anunciados, particularmente na Europa. Isso pode significar também a retração de visitas a restaurantes, a bares, a cafés, e acaba tudo isso criando uma percepção aqui de queda na demanda por café. No caso do Arábica, o Robusta, no primeiro contrato, fechou em queda, isso que a gente está mostrando aqui. Mas outros contratos fecharam predominantemente em alta, na contramão do café Arábica. Açúcar caiu hoje, foi um dia de correção, de realização de lucros, após quatro altas que nós tivemos nos últimos dias. Hoje foi um dia de correção, com o preço caindo na Bolsa de Nova York, com açúcar bruto. Como em frente, temos ainda o suco de laranja. O suco de laranja subiu hoje um pouco, 0,4%. O cacau caiu, 0,8%. Foi gordo no mercado futuro, voltou a cair hoje, 0,5%. O contrato de janeiro fechou a 311,70. O mercado, basicamente, acompanhando o mercado físico. A gente vai ver daqui a pouquinho que no físico também tivemos novas quedas. O mercado está bastante retraído nos últimos dias, depois das altas que nós tivemos nas semanas anteriores. E o dólar, conforme a gente já viu aqui, fechou em alta de 0,7%, a R$ 5,57. Dito isso, vamos para as nossas notícias principais desta quinta-feira. Bom, antes das notícias, só uma passada rápida pelos indicadores no mercado físico. Conforme eu citei aqui, soja deu uma recuperada hoje. Acompanhou a Chicago, acompanhou o câmbio também. Ontem tivemos uma queda expressiva, hoje uma alta razoável aqui, de R$ 2,00 a R$ 3,00, dependendo da região. Nos portos, soja no Porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, R$ 173,00 no fechamento do negócio no dia de hoje. Alta de R$ 2,00 em relação a ontem. Porto de Paranaguá subiu R$ 2,00 para R$ 1,68. Nas praças de regiões produtoras do interior, Passo Fundo do Rio Grande do Sul, alta de R$ 1,00 para R$ 170. Cascavela no Paraná subiu R$ 2,00 para R$ 1,63. Rondonópolis no Mato Grosso subiu R$ 3,00 para R$ 1,57, R$ 157. Rio Verde e Goiás subiu R$ 2,50 para R$ 153,50. Dourados, Mato Grosso, alta de R$ 2,00 para R$ 157. Outro mercado que fechou hoje, que já temos aqui, é o fechamento do mercado físico, é o do Boi Gordo, com queda. São Paulo aqui, preço a prazo R$ 311,00 pela rouba, queda de R$ 4,00, queda forte. Em outras praças, temos aqui Uberaba, no Triângulo Mineiro, fechou estável, R$ 320,00 pela arroba. Bom, e hoje, como eu antecipei no início do programa, a Conab divulgou um novo levantamento sobre a safra brasileira de grãos, que está em andamento nesse momento. Segundo a Conab, com clima favorável, na maioria das regiões produtoras de grãos do país, a safra nacional pode chegar a 291,1 milhões de toneladas nessa nova temporada 2021-2022. Caso se confirme uma previsão, o volume a ser colhido seria superior a 38,3 milhões de toneladas, crescimento bastante expressivo, se comparado com o ciclo anterior, o que representa um incremento percentualmente de 15,1%. Os dados foram divulgados, como eu disse, nesta quinta-feira pela manhã pela Conab. Vamos ver. Soja e milho seguem como os dois principais produtos que puxam o bom resultado. Para a oleaginosa, é esperada uma ampliação de 3,7% na área a ser semeada, chegando a 40,3 milhões de hectares. Com isso, é esperada uma colheita de 142,8 milhões de toneladas, desempenho que mantém o país como o maior produtor mundial de soja. No caso do milho, a expectativa de crescimento é de 34,6% na produção total, com o volume previsto em 117,2 milhões de toneladas. O alto percentual reflete a recuperação nas produtividades, principalmente da segunda safra do cereal, que foi impactada negativamente no ciclo 2020-2021 pelas adversidades climáticas registradas. A expectativa de crescimento é também projetada para a área de plantio do algodão. A previsão é que o cultivo ocorra em uma área de 1,49 milhão de hectares, resultando em um aumento da produção. Para o feijão, a Conab espera um aumento na produção impulsionada pela melhora na produtividade nas lavouras, mesmo com a expectativa de menor área semeada. Somando-se as três safras, os produtores da leguminosa deverão colher 3,1 milhões de toneladas. Já para o arroz, a estimativa é de manutenção da área de cultivo, com uma leve queda na produção de 2,5%, ficando em torno de 11,5 milhões de toneladas. Já o trigo está com produção estimada em 7,8 milhões de toneladas, um novo recorte para o país. Acabam alguns comentários sobre esse novo levantamento da Conab, que causou alguma surpresa aqui no mercado, praticamente na questão do milho. A Conab está prevendo aqui uma safra de milho de primeiro verão, essa primeira safra que está em curso nesse momento, acima do que previa no mês anterior. Está prevendo aqui uma safra de 29,1 milhões de toneladas. está bem na contramão do que as próprias entidades de produtores estão contando sobre a safra no sul do país, onde se concentra o grosso, na produção nacional da primeira safra, a safra de verão, cujo principal produtor é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem enfrentando uma estiagem bastante prolongada, que já provocou perdas que já são consideradas bastante expressivas na sua safra de milho, que está em curso nesse momento. Falta de chuvas de forma muito prolongada, e não tem previsões de uma regularização imediata, tudo isso já causou perdas que são consideradas bastante expressivas. Não se tem ainda um levantamento, mas se sabe que são perdas irreversíveis, isso derrubaria a produção da primeira safra, já que se trata do principal produtor desse grão, nessa primeira das três safras brasileiras, que é a safra de verão. Portanto, a Conar vem na contramão, causou uma certa surpresa, possivelmente ela vai ter que revisar para baixo no seu próximo levantamento, em janeiro, mas já teve um efeito negativo na percepção do mercado com relação a esse levantamento da Conar. Quanto ao feijão, também a Conar está sendo considerada um tanto otimista, com sua projeção de uma produção de 3,1 milhões de toneladas, especialmente na sua primeira safra aqui, dos setores de produção de feijão, corretores também dessa área, porque a Conar estaria inflando demais, considerando, hiperdimensionando, superdimensionando, melhor dizendo, a área plantada, principalmente no estado de Minas Gerais, a área de feijão da primeira safra. Que mais um algodão, aí é o contrário. Conar vem com um número de 2,6 milhões de toneladas de algodão em pluma, as próprias entidades do setor estão sendo mais otimistas. Então, aí, diferentemente do que acontece com o milho e o feijão, para o algodão, entidades de classe, como a Brapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, estão prevendo aqui uma área de plantio com um crescimento de 11%, a Conar prevê a 9%, e uma produção potencial de 2,7 milhões de toneladas contra 2,6 previsto pela Conar. Enfim, são diferenças aqui de levantamentos de uma entidade para o órgão oficial aqui, que é a Conar, mas, principalmente, chama a atenção essa questão do milho aqui, que surpreendeu bastante, já que se sabe claramente que o milho tem perdas e bastante expressivo. Bom, dito isso, vamos em frente. O confinamento de bovinos aqui no Brasil cresceu 2% nesse ano, em 2021, mas essa é a estimativa preliminar. Para especialistas, foi um ano de preços recordes, mas também de custos elevados, no caso do boi gordo. O ano foi desafiador para a pecuária, tanto de corte quanto de leite, mas com resultados positivos, como a valorização dos preços nos dois segmentos. No caso da carne bovina, o mercado registrou recorde para roubo em novembro, valor 13,6% acima do mesmo período do ano passado, de acordo com o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O mercado de carne teve um ano muito positivo, no geral, ele começou o ano com o preço da rouba, principalmente pelas exportações da China e outros países, muito positivo, e teve o incidente da vaca louca, na segunda metade do ano, que realmente derrubou um pouco o mercado, derrubou o preço e também as exportações, os embargos da China, que afetaram bastante. Isso, nas últimas semanas, tem se revertido um pouco, que a demanda voltou a crescer. E eu acredito que, com a melhoria da pandemia, para 2022, a gente tenha também um mercado interno que responda um pouco mais, porque tanto o leite quanto a carne são muito dependentes da economia brasileira e de como está indo o consumo interno. 6 milhões e 500 mil cabeças. Esta foi a quantidade de bois confinados no Brasil em 2021. O maior número desde que a empresa começou a mapear esses dados, há sete anos. Um crescimento de 2% em relação ao ano passado, com destaque para o estado de São Paulo, que teve um aumento de 17%. Na verdade, o nosso censo de confinamento nesse ano, ele pegou todo o efeito aí, todos os confinamentos, desde o menorzinho até o grande confinamento do Brasil, e a gente chegou a esse valor de 6,5 milhões de animais. É um recorde, a gente já faz esse censo, esse levantamento há sete anos, e de fato a gente observou esse aumento nesse ano. Foi um ano muito importante, muito interessante, puxado sim pelas exportações da China, a gente teve aí um sustinho no final do ano, mas de fato ainda assim a gente teve muitos animais aí confinados. Chama muita atenção aí para esse ano o estado de São Paulo, que teve um crescimento de 17%, muito acima da média dos outros estados aí. E o que a gente observou foi que nesse estado, os pequenos confinadores levaram seus animais para serem confinados em boitéis, isso por conta do preço muito alto dos insumos de produção. A gente viu o milho batendo quase de 100 reais a saca em vários meses do ano. Isso fez com que esse pequeno confinador levasse esses animais para os boitéis. E aí quando a gente olha para esses boitéis, por que São Paulo? Porque realmente São Paulo tem essa característica mais forte aí dessas grandes plantas que absorveram esses animais. Todo esse crescimento também reforça a união da produção com o respeito ao meio ambiente. Apesar da pecuária brasileira já ser considerada uma das mais sustentáveis do mundo, ela segue avançando neste conceito. O pecuarista, ele é, ele cuida do meio ambiente, ele cuida muito da sustentabilidade por natureza, porque ele vive ali da terra, então ele precisa estar com a sua fazenda organizada. Grande parte das áreas preservadas, das áreas de preservação ambiental do Brasil estão em propriedades rurais. E o pecuarista, quando ele aumenta a sua produtividade, investe em tecnologia, quando ele melhora uma pastagem, ele está contribuindo para o sequestro de carbono e também ele aumenta a produção usando os mesmos recursos que ele tem, tanto de carne quanto de leite. Então, o drive para melhorar a sustentabilidade, diminuir o impacto da produção de carne e leite é o aumento de produtividade, que faz com que ele ganhe mais e produza mais usando os mesmos recursos. Apesar do mercado doméstico ter enfrentado dificuldades devido à queda de renda da população, a pecuária leiteira foi favorecida por alguns cenários durante o ano, como o crescimento da demanda por lácteos em âmbito mundial. O mercado de leite tem sofrido as altas e baixas ao longo do ano, principalmente o produtor teve um período difícil porque os custos dos insumos, do milho e tudo mais, subiram bastante, mas o preço está bastante estável agora, nesse segundo semestre, então acho que foi um ano de balanço positivo. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEG, vinculado à Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a Exalc, divulgou um estudo sobre a população ocupada no setor do agronegócio. De acordo com os dados, no terceiro trimestre de 2021, a ocupação foi de 18,9 milhões de pessoas, um avanço significativo de 10% em relação ao trimestre anterior. Hoje à tarde eu conversei com Gilmar Ventes, que é presidente do Sindicato Rural de Querência, importante polo produtor de grãos do estado Mato Grosso, na região leste do estado Mato Grosso, em direção ao estado do Pará, uma região importante, com crescimento expressivo nos últimos anos em termos de produção de grão, e ele comentou sobre a situação das lavouras na região, particularmente de soja, e expectativas também com relação à próxima safra de milho. Vamos ver como é que está a situação por lá. Bom, Simar, para nós, desde que começou a chuva no mês de outubro, no começo, nós tivemos chuvas até acima da média. E está assim até hoje, praticamente. No começo do mês de outubro, tivemos um pouquinho de falta, mas do final de outubro até o dia de hoje, nós temos chuvas acima da média. E isso se estende, de certa forma, para muitas regiões, até do estado do Mato Grosso inteiro. Sabemos que cada ano é diferente, um ano é diferente do outro. A expectativa que nós temos é que teremos uma excelente safra. Sabemos que a falta de luminosidade também nos compromete um pouco a produtividade, mas sempre tem esperança, né, de termos uma chuva até o final do ciclo e que a chuva não nos atrapalhe. Esse ano, a preocupação é de que a chuva possa nos atrapalhar no momento da colheita. O contrário do ano passado, quando faltou chuva, atrasou o plantio e depois acabou prejudicando também a safra de milho. Agora, aumentou a área aí na tua região? Como é que está a situação do Vale do Araguaia? Você tem aumento de área de soja? Tem. O município de Querência praticamente não tem mais para onde crescer. Nós temos algumas áreas, poucas áreas de pastagem ainda para serem convertidas para áreas de soja, porque ultimamente tem se tornado mais viável. A região de Querência é uma região onde a catéria está bastante valorizada. Mas a região como um todo, na região leste, nós tivemos bastante campeonato de área, sim, nos últimos 10 anos e ainda estamos fazendo isso nos municípios de Querência. Se você subir mais próximo ao Pará, nós temos São Félix, Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, tem muitos municípios ainda com grandes áreas de pastagens que estão sendo convertidas para lavoura de soja. E para quem quer ficar na atividade pecuária, ele, sem sombra de dúvidas, vai ter que tecnificar mais. Nós temos bastante confinamento já chegando na região. Então, para o gado ficar na região, ele vai ter que ser mais competitivo na ocupação do solo. Então, a região tem crescido muito nos últimos anos e ainda tem espaço para crescer. Tivemos um pouquinho de atraso de chuvas, como normalmente acontece, mas para o sul da região leste do Mato Grosso, no Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, a chuva sempre chega um pouquinho mais tarde do que na região que nós estamos aqui em Querência, Canarana, e subindo para o lado do Pará. Como na maioria da região do Mato Grosso, também é assim. Muito bem, a gente vai finalizando o nosso programa com ouvindo também o pronunciamento do presidente americano Joe Biden, na abertura da Cúpula da Democracia, que reúne entre hoje e amanhã mais de 100 lideranças globais. O presidente americano Joe Biden disse que a democracia está em um momento frágil no mundo, mas é resiliente. Destacou as ameaças da autocracia. Nós temos outras pesquisas que dizem que todas as democracias estão sofrendo algum tipo de declínio nos últimos 10 anos, incluindo os Estados Unidos. Essas tendências têm sido exacerbadas por desafios globais cada vez mais difíceis, mas nós temos que fazer todos os esforços para contemplar essas causas. Alguns autocratas tendem a avançar no poder e aumentar a sua influência no mundo. E eles veem isso como uma forma mais eficiente para alterar os desafios de hoje. As vozes deles tentam criar uma divisão social. Mas o mais preocupante é que eles aumentam a insatisfação das pessoas nos governos democráticos. E as pessoas tendem a acreditar que as suas causas não são mais contempladas. Eu acho que isso é o maior desafio da nossa causa. Democracia, o governo do povo para o povo. Ela pode estar em um momento um pouco mais frágil, mas ela é bastante resiliente. A cúpula da democracia reúne, como eu disse, entre mais de 100 lideranças globais, continua amanhã, sexta-feira. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agro-mais desta quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho